Gente, no telefone, coloca ao fundo, peço até licença, coloca ao fundo, por favor, a imagem aqui do personagem, né, que fez o filme ali. Essa imagem, frisa pra mim, segura pra mim, por favor, é o Cleberson ou o Gabriel que tá aí. Cleberson, segura essa imagem pra mim, porque é o seguinte, ao telefone nós temos o seu Francisco, mas do outro lado da linha, nós temos o Chicão. Então, vou até falar da Radioterra, né, tem 40 e quantos anos? Pode colocar, você lembra disso, Dudu? Eu tenho uns 48 de rádio, né? 48 anos de rádio, minha gente. E deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. O senhor se lembra quantas vezes o seu Francisco ligou pra rádio pedindo a música É o Amor? Não. Não dá pra contar. Porque ele tinha uns piões da obra, né, que ele punha pra pedir também. Punha todo mundo. Era tentado. Bem, atentado. Agora, eu vi que o senhor tava meio emocionado ali já, porque não é fácil, porque por mais que o radialista não apareça, como a gente aparece numa televisão, o radialista carrega toda a alma, né, especialmente na música que é envolvente. E a gente sabe que a música do Zezé que explodiu, essa primeira é o Amor, foi uma das músicas mais lindas que o Brasil pôde ouvir. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor já viu algum pai fazer isso pro filho, assim, pra estourar na música sertaneja ou qualquer, pra estourar na música nesse país? Eu já vi não na música, né, vi no rádio. Sou eu. O seu pai fez isso. E o seu Francisco fez o quê? Meu pai também chamava Francisco. Que lindo esse filho. E o Francisco, o seu Francisco fez isso. O seu Francisco, a gente conversava e eu precisava que pedissem a música, era que eu tava tocando, né, eu tinha que justificar. Só segura o microfone um pouquinho, Cicão. É, mania de justiça. Mania, né, mania. É, porque na verdade ele se... Exatamente. O microfone tá parado ali, né, mania de radialista. Então, ele... Aí eu falei pro ele, seu Francisco, vamos criar um jeito pra gente poder justificar os pedidos, fazer de conta que tem pedido. Então segura o microfone. Pra mim poder, pra mim poder tocar, continuar tocando. Não tô tendo como explicar pra direção da rádio. Eu era diretor, mas diretorzinho, né. Tinha pessoal lá em cima. Tinha gente acima do senhor. E tinha que explicar que era tanto de pedido. O senhor Francisco criou a ideia da ficha, né. Aí falou, vou mandar pedir. E comprava pacote de ficha. Eram 500 fichas o pacote. Como você imagina. Ele comprava, acho que um ou dois de semana. E isso? O salário ali na obra ia todo embora. Acho que o senhor foi na rádio. No meu horário da rádio era só ele. O senhor se lembra a primeira vez, Cicão, que o senhor tocou essa música, O Amor? Sim. Lembro, sim. A música que o senhor Francisco levou pra mim lá, levou É O Amor e Quem Sou Eu Sem Ela. Levou uma fita de rolo com as duas músicas. Eu lembro que eu passei pro Cartucho. Na época era cartucheira. Você nem conhece, né? Essa aí eu não conheço. Pois é. A gente passou pra um cartucho, as duas. Uma no Cartucho e a outra no outro. Eu toquei É O Amor e toquei Quem Sou Eu Sem Ela. Aí, de repente, É O Amor começou, né. Era o seu Chico trabalhando. Seu Francisco. Gente, que loucura. E se eu falar uma coisa? A gente sabe que o seu Francisco fez isso mesmo, né? Distribuía as fichinhas ali pros companheiros de obra, né? Que trabalhavam com ele nessa obra. Mas o público, porque eu me lembro dessa música. Eu fiz 40 anos de idade, eu faço parte também. Essa música também eu me lembro muito bem. A Pecuária de Goiânia. Quantas milhares de pessoas, se não me engano, 100 mil pessoas. Você tá rindo aí? Mas 100 mil pessoas na pecuária, meu filho. Deu pra assistir o show do Zezé de Camargo Cristiano com essa música que explodiu. Tocou muito o CCS lá em Trindade. CCS lá em Trindade. Você tá por dentro mesmo. Claro, eu toquei no CCS. E deixa eu fazer uma pergunta. O ouvinte, o ouvinte, eu quero falar agora de nós que ouvimos essa música. Muitas ligações chegavam até a rádio? Milhares. É onde eu passo. Quando eu passava o pessoal, não tinha o disco pra vender, né? Não tinha. E a Rádio Terra forçou. Na época era o pessoal da Discatel, Eduardo da Discatel, comprar. Eu saí procurando qual gravadora que era pra comprar o disco, pra vender. Eu saí procurar lá. Tem o El Amor com o Zezé de Camargo? Não, não tem. Aí sabe como é que ele fazia o pedido. Quem que é? Qual gravadora? Até descobri a Sony, né? Que era Copacabana antiga. Aí começou a vender. Gente, apresentei pra vocês. Muitas pessoas tinham curiosidade. Esse homem que fez parte, né? De uma das rádios mais famosas do estado de Goiás. Rádio Terra Grande Chicão. Muito obrigada pela sua presença. Das rodas, das mulheres cheirosas. E ó, tem até o slogan dele. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, obrigado. Você também ajudou muito essa família a despontar como a gente sabe que foi. O Chico mereceu, né? E ele tá lá, com certeza, no lado do pai. Obrigada, meu irmão. Eu tô emocionado, desculpa. Obrigada. Obrigada de verdade. Pela sua emoção e pela sua participação também. Olha, o cantor Zezé de Camargo, ele falou sobre a relação dele com o pai, né? E eu falei isso no início do programa, pra quem acompanhou desde o início. Pra mim foi uma das coisas mais lindas de se ouvir. De você se colocar como egoísta. De você ter uma lição pra despedir do seu pai e de colocar seu pai realmente no lugar merecido. Enche a tela. Dói muito. Dói muito. E por mais que eu tenha vivido o meu pai, por mais que eu tenha curtido o meu pai, não existe palavra que eu consola nessa hora, sabe? Não existe explicação, egoísmo da gente. Porque o que meu pai sofreu nos últimos dois anos, o que ele lutou pela vida, eu juro por Deus, ouvi profissionais da saúde que cuidou dele, falou, eu trabalho há 15 anos e nunca vi uma pessoa tão resiliente, tinha uma pessoa lutado tanto pela vida. E meu pai era igual uma fênix, ele renascia da cinza, assim. Nossa, meu pai, este exemplo, deste humildade, exemplo de humildade, de caráter, de acreditar num sonho, de ver que o caminho, a estrada que você trilha tem que ser a estrada do bem, a estrada de honestidade. Foi o que meu pai deixou. Meu pai não deixou só para os filhos dele, não. Não deixou só para a gente. Ele deixou para o Brasil. Ele deixou para o Brasil um exemplo de que os seus sonhos, seu sonho pode sempre, sempre é possível sonhar e sempre é possível realizar. Ele deixou isso para a gente. Eu escrevo um livro só de histórias do meu pai, de causas do meu pai, de piadas do meu pai, assim, que ele fez durante a vida dele. Eu não consegui ir lá, chegar até ele até agora. Fiquei de longe. Acho que não vou conseguir, porque eu quero guardar do meu pai aquela imagem, aquele espírito alegre que ele sempre foi. Eu quero isso, meu pai.